Nós podemos proclamar com alto e bom tom, o musical que nós preparamos, essa equipe preparou para o dia de hoje, tem como objetivo mostrar a fidelidade de Deus ao longo desses anos, nesses 28 anos de ministério de Nova Vida de Alcântara, como objetivo mostrar que Deus tem sido o mesmo, que não mudou e que não mudará, que desde quando foi ministrada sobre esta igreja, palavras proféticas referentes ao que Deus espera desta igreja, nós cremos que Deus estará trazendo a bom termo toda a sua palavra, tudo o que foi ministrado sobre este lugar, hoje pela manhã o apóstolo Valmir estava declarando que houveram palavras proféticas quando da inauguração deste templo, e eles referiam palavras proféticas que foram ministradas quando Salomão estava consagrando o templo, e eu quero ler com você esta profecia, esta palavra que declara os planos de Deus para esta igreja, os planos de Deus para este chão aonde nós pisamos, segundo a crônicas capítulo 7, versículo 12 até o 16 que diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, se eu cerrar os céus de modo que não haja a chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos a oração que se fizeram neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, aleluia, a toda oração que é feita neste lugar, há uma promessa de Deus, declarando, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos, a oração que se fizer neste lugar, sabe porquê? Porque ele escolheu este lugar, ele escolheu este lugar, quando a gente fala de lugar, estamos falando literalmente de templo, não que Deus habite nessas paredes, não que Deus habite nesses quatro cantos, e neste prédio, comprometendo então também os seus anexos, não é que Deus habite nestas paredes de tijolos, mas quando separamos um local, quando é separado um lugar, em específico, e este lugar é consagrado para Deus, este lugar é especial, por isso nós precisamos ter reverência, por isso Deus, quando se apresenta a Moisés, na sarça ardente, ele diz para Moisés, antes de qualquer coisa, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa, é terra santa, existe sim, algo de especial, neste lugar, existe sim, algo de especial, nesta terra que pisamos, não é apenas um prédio, não é apenas, cimento, tijolo, concreto, não, é um lugar consagrado ao Senhor, e isso faz deste lugar, um lugar especial, e eu posso dizer com toda certeza, nesses 28 anos, Deus, foi, e sempre, será, fiel, todas as orações, que foram feitas, todas as orações, que serão feitas, serão ouvidas por Ele, você pode glorificar ao Senhor, você pode abrir os seus lábios, e glorificar ao Senhor, abra sua boca, e glorifique, e glorifique ao Senhor, dê graças ao Senhor, dê aleluias ao Senhor, você tem liberdade, nesse momento, para deixar fluir, do teu lábio, do teu coração, louvores, honras, glórias, 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 honras, glórias, honras e glórias, a ti Senhor, a ti Senhor, assim como toda a criação, assim como toda a criação, toda a natureza, expressa a glória de Deus, expressa a manifestação, da glória de Deus, assim nós, nessa noite Senhor, neste lugar, que foi separado, neste lugar, que foi santificado, neste lugar, que foi consagrado, ao Senhor, nós queremos manifestar, com a nossa boca, com os nossos lábios, que tu continuarás, sendo fiel, que o Senhor, continuará, sendo fiel, recebe Senhor, toda a gratidão, todo o louvor, tudo o que fizermos, nesta noite, todos os louvores, entoados, cada coreografia, ministrada, cada palavra, dita por gestos, sejam diante de ti, toma um cheiro suave, diante do Senhor, seja como uma oferta, agradável, uma oferta, suave, e receba o Deus, toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, em o nome de Jesus, amém, amém, eu não vou pedir, que você fique de pé, porque, são músicas, que, você ainda não conhece, mas que cada uma, dessas músicas, tem facilidade, para você estar ministrando, junto conosco, eu não quero, que você fique, apenas sentado, assistindo, nós não queremos isso, não é essa, a nossa intenção, mas são músicas, que não foram cantadas, aqui ainda, bem, assim como a que foi cantada, agora, durante o ofertório, mas que expressam, a fidelidade de Deus, a forma como nós, devemos ministrar ao Senhor, as músicas, estarão passando, as letras aqui, no Data Show, você pode acompanhar, e poderá cantar, junto conosco, a medida que você, for aprendendo, a medida que você, for ministrando, deixa fluir, a glória de Deus, desse lugar, não seja um espectador, seja um participador, amém, diga para quem está ao seu lado, não seja um espectador, aleluia, sobe aqui, vamos declarar então, ao Senhor, toda a terra, não há nada como tu, não há nada como tu, toda a criação, louca ao rei Jesus, para o universo, ressoar, um braço de amor, para ti, Senhor, o maior louvor, brilhar? de tua glória, brilhar luz, de tua glória, vem, teu fogo, derramar, Faz a terra transbordar Toda criação no meu rei Jesus Para o universo ressoar Um bravo de amor para Ti, Senhor Meu maior louvor Toda criação te louva, Senhor Toda criação venha se devagar diante de Ti Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Louvarei Pra sempre A Te louvarei Pra sempre A Te louvarei Pra sempre Pra sempre A Te louvarei Toda criação no meu rei Jesus Para o universo ressoar Um bravo de amor Um bravo de amor para Ti, Senhor Para Ti, Senhor O maior louvor Toda criação no meu rei Jesus Para o universo ressoar Um bravo de amor para Ti, Senhor O maior louvor O maior louvor O maior louvor Louvarei Louve, louve, louve Louve, louve com Tuas palmas Louve, louve Toda criação Louve ao rei Jesus Toda criação Louve ao rei Jesus Louve Louve Há motivos mais do que suficientes Para louvar no Senhor Louve 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 Te dou louvor Nos louvores Deus, nós vamos ao seu nome Louve, louve, louve Louve, louve, louve Aleluia! Te dou louvor Por tuas pensões Pelo que fazes, pelo que tu vés Te dou louvor Pois tu és digno Darei louvor Para sempre a Deus De novo Te dou louvor Pelo sol que brilha E até mesmo pela escuridão Te dou louvor Mesmo na batalha Porque em ti eu sou um campeão Deus, nós louvamos o teu nome Estás aqui nos louvores Deus, nós louvamos o teu nome Louve, louve, louve o porto do infim Deus, nós louvamos o teu nome Estás aqui nos louvores Deus, nós louvamos o teu nome Louve, louve, louve o porto do infim O céu se abre para o teu louvor E com os anjos Unimos Com os anjos Louvo ao Senhor Unamos-nos aos anjos Essa noite O céu se abre para o teu louvor 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 Com os anjos Louvo ao Senhor Deus, nós louvamos o teu nome Estás aqui nos louvores Deus, nós louvamos o teu nome Louve, louve, louve o porto do infim Deus, nós louvamos o teu louvor Estás aqui nos louvores Deus, nós louvamos o teu nome Louve, louve o porto do infim Louve, louve, louve o porto do infim Louve, louve o porto do infim Louve, louve o porto do infim Louve, louve, louve o porto do infim Louve o porto do infim Louve, louve o Deus Louve, louve o porto do infim Louve, louve, louve o porto do infim Louve, louve o porto do infim Louve o porto em mim Oh, aleluia, aleluia Assim como esse louvor declara Até mesmo na batalha, até mesmo na escuridão Porque diz o salmista As trevas e a noite As trevas e o dia, melhor dizendo São para ti a mesma coisa Para onde me ausentarei do teu espírito Ou para onde fugirei da tua presença Se subir aos céus, tu ali estás Se fizer no mais profundo do abismo a minha cama O Senhor está lá também Nesses 28 anos Deus nunca deixou de se apresentar Em um culto sequer aqui neste lugar Podemos perceber a presença de Deus Em todos os momentos E não há como fugir dessa presença Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Senhor Mesmo na batalha Mesmo na escuridão Mesmo na tormenta Ele continua sendo Deus Ele continua sendo aquele que criou Os céus e a terra Ele continua sendo Deus fiel Vamos declarar isso Quem é como tu Senhor Quem é como tu Quem criou os luminares Quem acalma os ventos Quem acalma os ventos E se levantam sobre mim Quem é como tu Que traz o sol pela manhã Confiança e amor Esperança o coração Esperança o coração Que nada se compara a ti Que nada se compara a ti Jesus Oh meu Jesus Quando a noite cai Meu coração é grato a ti Por tua presença Mesmo na escuridão Quem é Ele És magnífico Eterno 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 Majestoso Majestoso, glorioso Jesus, nada se compara a Ti, ó meu Jesus. Nada se compara a Ti, Senhor, nada se compara a Ti, Jesus, só Tu és digno, só Tu és Deus. Por isso nos prostramos nesta noite, para Te agradecer, se compara a Ti, és magnífico, eterno. O mesmo ontem, hoje, será para sempre, majestoso Deus, glorioso Jesus. Nada se compara a Ti, és magnífico. Majestoso, glorioso, nada se compara a Ti. Amém.